Tô longe pra caramba. Pisando no microfone. Ainda não, peraí. Agora sim, vai. Fala galera, beleza? Eu sou o William. E eu sou o Luiz Henrique. E nós somos do canal Articruzile. E hoje vamos fazer um risoto de quatro queijos. É isso aí. Risoto delicioso, cremoso, que acompanha muito, muito bem. Um filé, seja um filé mignon, seja alcatra, mas acompanhamento com uma carne junto. Espetacular, sensacional. Risoto que é outra receita que é fazer e sucesso. Isso aí. Confere aí como ficou. Bom, e para os ingredientes de hoje, nós iremos utilizar uma cebola picada, dois dentes de alho picado, 20 gramas de gorgonzola. Aí os outros queijos é tudo a mesma medida. Todos vão ser 90 gramas. 90, 90, 90. Tanto o parmesão, quanto a mussarela, quanto o queijo prato. 90 gramas, parmesão ralado, mussarela em cubos, queijo prato em cubos. Em cubos. Duas colheres de manteiga para a finalização do prato e uma colher de manteiga para dourarmos, tanto a cebola quanto o alho. E para acompanhar a manteiga, nós iremos utilizar um fio de azeite. Também utilizaremos dois envelopes de caldo de legumes, pode ser dois cubos também. Com certeza, dois cubos ou dois envelopes. 200 ml de vinho seco. Branco. Branco. E 500 gramas de arroz arbóreo. Excelente. Um pouquinho mais, um pouquinho mais, a média é essa. Meio quilo. 500 gramas de arroz arbóreo. Isso aí. Como sabem, pode se utilizar também o arroz carnaroli. Que nós aqui preferimos. Surgiu um pouco de confusão quando no primeiro vídeo, né? Mas nós sempre preferimos o arroz carnaroli. É o arroz preferido pelos italianos. O arroz arbóreo é mais simples de encontrar nos mercados brasileiros. Tanto um quanto o outro, o resultado final será o mesmo. Vai ser bom demais. Com certeza. E como de costume, vamos para o preparo. Vamos lá. Para o preparo do risoto 4 queijos, colocaremos... O fio de azeite. Se vocês preferirem, nós já podemos... Já pode também colocar água para ferver junto com o caldo. E é exatamente o que eu vou fazer. Excelente. Um fio de azeite generoso. Junto com uma colher de sopa de manteiga. Colocamos a cebola primeiramente. Ela demora um pouco mais para chegar no ponto, né? Estar dourada, enfim. Chegar naquele ponto de transparência ou douradinha. E em seguida, vamos introduzir o alho. Enquanto a cebola vai dourando, nós vamos acrescentar os dois envelopes de caldo de legumes à água que está aqui para ferver. Exatamente. Bom, eu não vou mexer porque é aquilo, né? Uma panela, dois não cozinha, né? Então, eu vou deixar você... Está tranquilo. Quando dois sabem o que estão fazendo, dá certo. Mesmo assim, né? A cebola está dourando. É aquele ponto de cebola douradinha. Nesse ponto, já podemos adicionar o alho. Para ele também começar a dourar. Aqui eu baixei um pouco o fogo. Agora, é o famoso cheiro da cebola, do alho, do azeite e da manteiga. É um cheiro aqui. É isso daqui. Nossa, é demais de aromático. Sensacional. Agora, nós iremos colocar o arroz para dourar um pouquinho. Isso, fritar bem o arroz. Pode fritar ali 4, 5 minutos. Ele tem que realmente ficar bem fritinho. Isso ajuda muito depois, no momento da confecção do risoto. Para ele poder liberar amido com mais intensidade. Um dos elementos, né? Que dão a cremosidade no risoto. É o amido. Além da manteiga que vai no final. E além dos queijos. Dos queijos, exatamente. Então, é importantíssimo esse momento aqui de fritar o arroz. Tanto o arbóreo ou a carnaroli. Para que realmente ele fique bem fritinho. Para poder fazer a liberação do amido. E é por isso que é utilizado esses arrozes e não o arroz agulhinha. Porque o arroz agulhinha em si não vai liberar o tanto de amido que é suficiente. Nem de perto. Para esse risoto, né? Para o risoto. Nem de perto. Qualquer risoto, né? Tem que ser esse outro arroz. Que é maiorzinho, né? Sim. Tanto é que quem acompanhou, sabe? A gente mexe o risoto aqui. Ele imerso no caldo o tempo todo. Sim. Se faz isso com o arroz agulhinha. Nossa, vira uma papada. Não sobra nada. Vira um purê de arroz. É, e purê de arroz. É purê de arroz. Exatamente. Vai virar um bloco só. Um purê de arroz. Literalmente. Então, na verdade, tem que ser ou o carnaroli ou o arbóreo. Isso. Não pode fugir de um desses dois arroz, não. Arroz integral também não dá certo. Não dá certo. Nem o agulhinha, nem o integral. Só os dois mesmo. Só esse. Aí, tanto um quanto o outro, o resultado final é exatamente o mesmo. Segui. Já começa o acréscimo do caldo. Água fervente com o caldo de legumes. E nós vamos aqui introduzindo o caldo, pois como já falamos, nessa fase, o arroz já fritou ali 4, 5 minutinhos e agora vamos introduzir o caldo de legumes. O arroz tem que ficar imerso no caldo. Então, ele vai ficar realmente, é o que a gente fala, parece uma sopa aqui dentro. Uma sopa de arroz. Parece uma sopa. Então, ele fica bem banhado mesmo no caldo e mexendo o tempo todo. Risoto não é como arroz comum, que você põe água, tampa e espera. O risoto tem que mexer. O que faz o ato de mexer? Liberação de amido. E aqui, a representação do que nós acabamos de dizer. O arroz fica realmente, parece uma sopa de arroz ali, a água amarelinha, que é do caldo de legumes e a gente mexendo o tempo todo. O arroz vai começar a liberar o amido, ele começa a crescer, como se tivesse realmente o fermento aqui dentro, mas não tem a liberação do amido e ele vai dando volume e peso, ele vai ficando pesado. E cada vez que a água secar, que o arroz começar a aparecer na superfície, mais caldo, até chegar no ponto al dente. Tem que sentir ele ainda meio, não é arroz duro, mas firminho, al dente. É preferível deixar ele um pouquinho mais durinho do que deixar ele passado. Com certeza, Willian, uma excelente observação, exatamente isso. Melhor ele mais para o durinho do que para o passado para mole. E aí perde a graça o risoto. Perde, perde. Vira um arroz papado, né? Vira o que a gente já falou que não é o risoto. Exatamente, cara. Aqui, o caldo já secou. O arroz já absorveu boa parte dele. O arroz começou a aparecer. O que nós temos que fazer? Parar caldo e deixa ele novamente imerso em caldo. Esse processo nós vamos fazer aqui 3 até 4 vezes, antes da introdução do vinho branco seco. Que, como já foi dito, o álcool evapora, não fica alcoólico, não tem problema criança comer. Fica realmente o aroma do vinho, da uva, enfim, e que realmente dá um toque todo especial ao nosso risoto. Pode comer e dirigir sem problemas. Sem problemas, não tem nada de alcoólico na temperatura que está aqui, o álcool todinho é evaporado. O álcool, normalmente, se você deixar, ele já vai, já tem a tendência de evaporar nessa, na temperatura que é de consumento. Colocar aqui, acabou. É só mesmo para aproveitar o sabor que o vinho tem, que é... Exato, e dá um toque todo especial a qualquer risoto que for fazer. Ao limone, pode pôr. Quatro queijos, pode pôr. Ao funghi, aspargo, tomate seco. Tomate cereja com manjericão. Quem sabe algum dia, hein? Quem sabe, um sério candidato, delicioso, sério candidato. Aqui, novamente, a água já secou de novo. Colocaremos pela terceira vez. Geralmente, cada vez aqui, né, que a gente fala, são até três conchas, né, de caldo. Para deixar ele bem, bem mesmo, imerso no caldo. E é incrível como fica mais pesado, né? Ele vai pesando, ele vai liberando o amido, por favor. Ele vai liberando o amido e realmente ele vai ficando pesado, né? Isso. E a gente vai percebendo que realmente ele vai ficando cremoso. Ele já começa a pesar. E aí, aquela água amarela já vai se tornando mais espessa, mais grossa. Já o caldo aqui, já foi absorvido, né, pelo arroz. Um pouco já secou, um pouco foi absorvido. Neste momento, nós vamos introduzir, então, depois de três, né, três vezes aí que introduzimos caldo. Cada vez, como eu disse, três conchas mais ou menos de caldo. Agora, colocaremos os 200 ml de vinho branco seco. Lembrando que aqui estamos mexendo em fogo baixo, tá? Em fogo brando. Gente, o vinho foi colocado. O aroma que muda totalmente, fica extremamente aromático. Nada de alcoólico. Extremamente aromático. Muda o perfume, né, do nosso risoto aqui. Ele fica, ele realmente, aquele toque meio, é realmente, assim, podemos dizer, assim, é, meio silvestre, né, da uva. É delicioso aqui. E nada, nada de álcool, gente. Mesmo quem não consome álcool, pode fazer o risoto sem medo nenhum. Não, ah, mas tá, vai álcool, não quero fazer. Só coloca caldo. O vinho, no caso, mesma coisa. Já foi absorvido pelo arroz. Um pouco já evaporou o álcool, né, que evapora todo. Mais três conchas. Aqui, no caso, seria a quarta introdução de caldo, tá? Então, foram três, cada um com três conchas, 200 ml de vinho e agora mais uma introdução de caldo com três conchas. Bom, agora chegou aquela hora que não é experimentar o prato, mas também é uma hora muito importante do canal. É isso aí. Arte e cuisine é cultura, é história. Outro vídeo de risoto, nós comentamos o surgimento, né, como que é o processo do fungo e esse nós vamos contar a história do risoto em si. Como que surgiu, quem fez. Ele foi feito por um artista que fez a Catedral de Milão, chamado Valério de Fiandre, se eu salvo engano. Legal. E surgiu num casamento em 1574. Poxa vida, o Brasil tinha 74 anos e o risoto já estava sendo criado. Exatamente, tão clássico, né? Antigo, porque é feio falar, né, o risoto é antigo, né, o Brasil é antigo, mas tão... Realmente, é clássico da cozinha italiana, né, exatamente. E veio em todos os... O Arte e Cuisine, né, adora, né, a gastronomia como referência, a gastronomia francesa, mas, né, pela segunda vez aqui, estamos fazendo um prato italiano. Sim. Agora nós iremos começar a agregar os outros ingredientes. É isso daí. Começaremos, então, com a... Manteiga. Duas colheres de sopa de manteiga. Manteiga, é o primeiro passo aqui, ele já não deixa a manteiga, né, não permite que o risoto vá grudando um grão no outro, porque ele está cheio de amido aqui. Então, a manteiga é o isolante e também dá a cremosidade, tá? Duas colheres de sopa generosa e é exatamente isso mesmo, não está errado. Ah, muita manteiga. Não, é o que dá sabor no risoto, deixa ele cremoso junto com o amido. Sim, sim. Mistura bem. É o refome que sai, né, essa fumacinha que sobe é muito boa, né? Sensacional, sensacional. Isso que não colocamos o queijo ainda. Nada ainda, só. Essa daqui, até agora, na verdade, essa é exatamente a base para qualquer risoto. É a receita base, né, Mons? Eu quero fazer um risoto ao limone. Põe aqui as aspinhas de limão siciliano, espreme um pouquinho de limão siciliano, está feito o risoto ao limone. Ah, eu quero fazer um risoto de aspargo, é só picar o aspargo e colocar aqui dentro. Eu quero fazer um alfungue, só pegar o alfungue hidratado e colocar aqui dentro. Ou seja, resumindo, qualquer tipo de risoto sai a partir daqui. Como o nosso é quatro queijos, começaremos então a introduzir o queijo. Lembrando, 90 gramas de queijo prato, né? Excelente. Picado em cubinhos, mais ou menos, um por um. Não precisa ter exatidão. Só não recomenda ser muito miudinho, porque o interessante é que ao derreter, ele ainda fique mais ou menos ali, separado. Ele não derreta por completo, ele vai desaparecer aqui, né? Então, que ele fica ainda ali uns pedacinhos de queijo prato, que dá realmente ali a diferença aí no risoto quatro queijos. Prontinho. E o risoto, ó, eu tô mexendo. Ai, mas não tem nenhum perigo. Que eu disse, o risoto não tem segredo. Tem que fazer esse risoto junto com o filé. Nossa, fica maravilhoso. Não tem, não tem. Queijo. Agora, o mussarela. 90 gramas. 90 gramas. Vamos lá. Mesma coisa, mesmo tamanho do queijo prato, mais ou menos, um por um, pra também que ele não se dissolva por completo. Lembrando sempre o processo com o fogo desligado. Sempre. Aqui já com o fogo desligado. E uma dica, não é tão necessário para essa receita, mas uma dica. É toda vez que for derreter o queijo, querer que derreta por completo, sempre com o fogo bem baixo, porque senão vai subir muita gordura. Sempre baixinho. Não vai ficar muito agradável. Queijo sem, exato. Aos poucos, com o fogo baixo. Paciência. Isso, que vai derreter. Próximo queijo. 20 gramas de gorgonzola. Já estamos no terceiro. Já foi o prato. Já foi. Essa não é a colher que nós provamos, viu gente? Essa é a colher que nós provamos, tá? O gorgonzola. É o que vai menos, como o William já disse. Rouba muito sabor. Se colocar a mesma quantidade de gorgonzola, vai virar risoto de gorgonzola. Os outros queijos aqui vão desaparecer. E não é nem por nada, mas coloca. O problema é que vai estar, né? Deixando de experimentar os outros queijos. Não é isso. Exato. Não é intenção. Sim. E aí, outro ingrediente importante que vai em qualquer risoto. Não é no risoto quatro queijos. Se eu estivesse fazendo aqui um risoto ao fung, como nós já fizemos, o parmesão sempre entra para finalizar qualquer risoto. Vamos supor, eu não coloquei esses três queijos aqui. Eu coloquei a manteiga e fiz um risoto de tomate cereja com manjericão. Coloque o tomate cereja, coloque o manjericão e 90 gramas de parmesão de boa qualidade. Fiz ao fung, põe a manteiga, põe o fung, 90 gramas de queijo parmesão. O parmesão finaliza qualquer risoto. Ok? 90 gramas então de queijo parmesão ralado de boa qualidade. Uma coisa que não comentamos, Henrique, que é muito interessante a gente falar. Não falamos nenhuma vez de sal. Por quê? É um risoto que já vai ao caldo industrializado, quatro tipos de queijos. Exato. Então, o que a gente recomenda fazer? Faz em casa e experimenta. Precisa pôr sal? Coloca. Corringe o sal. Não precisa. Nós estamos achando que não irá precisar. Então, não colocaremos. Vamos experimentar. Se necessário, colocaremos o sal. Se fosse o caldo de legumes feito em casa, provavelmente iria necessitar o acréscimo de sal. Porque os caldos feitos em casa, como nós já fizemos de carne, não vai sal algum na confecção, no preparo do caldo. Então, tem que fazer a compensação com o sal. No caso que a gente usou industrializado, como o William já disse também, nós não temos preconceito com industrializado. Mas aí é questão de correção. Prova, faltou sal, pitada de sal, mexe, sem problema nenhum. Não existe um momento exato para se colocar o sal no risoto. E agora, chegou a melhor parte. Como a gente sempre diz, parece repetitivo, mas é a melhor parte. Experimentar o que nós fizemos aqui é sempre um grande prazer. É para também dar a real opinião sobre como ficou o prato. E hoje, um risoto, quatro queijos. Vamos experimentar essa maravilha. Eu poderia comer outra garfada antes de dar opinião. Eu também. Mas seremos respeitosos. Não, eu não amo você, não vamos comer? Não, não, não. Não, mas é que realmente ficou muito bom. É o que nós já falamos no decorrer do vídeo. Sente o arroz, consegue mastigá-lo. E ao mesmo tempo, é como a gente costuma falar, a boca enche, né? Com a cremosidade do risoto, que no caso aqui, quatro queijos. Qualquer risoto, na verdade, essa sensação acaba sendo passada. Mas é delicioso. A gente não está falando por falar, não. Não é o que a gente está comendo aqui, que não ficou tão bom. Estamos falando que é delicioso, fácil. E se puder fazer... A única coisa que faltou aqui, William, é um filé para acompanhar. Combina muito, muito. Se quiser fazer um prato completo para agradar quem quer que seja, faz o risoto quatro queijos. Um filézinho do lado. Sucesso garantido. Fica muito bom, né? Demais. Bom, então se gostaram do vídeo, nós iremos pedir encarecidamente, né? Com certeza. Um joinha para mandar para um amigo, né? Se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. É isso aí. E até mais. Vou revoar. Fechou.